Então este amigo, vocês conhecem-se há quanto tempo? Há pouco tempo. É há pouco tempo. Estou chegando a passear. Estou a passear qualquer, estou a trabalhar. Estou a trabalhar, vou sair de calções. Estava de calças, os calções estão aqui há 5 minutos. Não sei nem assim. Observe. Independent vivre. Parece que os dois chegar no могу. Não sei mesmo?